Tentou botar para o Guerreiro, Guerreiro recebe na ponta esquerda, aí veio o Peruano, deu uma pedalada o Guerreiro, tentou o drible, levou para o meio, que come lindo do Guerreiro! Outro drible, chegou o Lucas, conseguiu tocar, Guerreiro segue com ela, tocou atrás para o Cuejar, pé direito para o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O laço na Ilha do Urubu, recebeu, bola próxima do corpo, acertou um chute de raríssima felicidade na gaveta, 42 minutos, Cuejar, o primeiro dele com a camisa rubro-negra, que gol faz o colombiano! Dois para o Flamengo! Uma ponta como na outra, mas o Pará veio para cá e o Peligas também. E olha o Trauco, que bolão para o Guerreiro, driblou o goleiro, vai fazer o gol com o Ejar, toca a música, é bom do Mengão! GOOOOOOOL! Carlos e Simon podem esclarecer, o Bandeira levantou aqui, Simon, e aí? O Bandeira levantou e o Guerreiro estava um pouquinho à frente do Groli, mas o lance é que o Groli, não dá para perceber bem na imagem, ele toca com a cabeça na bola. Se de fato ele tocou com a cabeça na bola, é lance legal. Agora a imagem não é nítida para dizer se houve o toque ou não com a cabeça do Groli, porque ele foi em direção à bola para jogar a bola, pulou para cabecear.